A estrutura comprometida, boxe danificado, banheiro imundo, esta é a situação do mercado municipal de Itapuã. Detona aí, vai! Boa parte da estrutura do mercado de Itapuã está escorada por barras de ferro e de madeira, resultado de um desabamento que aconteceu em fevereiro deste ano. Trabalhar aqui para os comerciantes está sendo de forma improvisada e eles enfrentam bastante dificuldades. Os clientes, a maior parte sumiram, mais de 50%. E a despesa não cai de jeito nenhum, a despesa só aumenta. Então estamos com dificuldade para trabalhar no mercado. Dentro dos boxes, mais problemas. Bem aqui atrás tem uma rachadura na estrutura e se a gente sobe mais um pouco, esse plástico aqui é para evitar que a água da chuva caia dentro do boxe. E se observar bem mais de perto, aqui ao lado já tem ferrugem na estrutura. Dona Alzira trabalha há 10 anos aqui no mercado de Itapuã. Ela foi uma das comerciantes mais prejudicadas. O boxe em que ela trabalhava desabou. Eu e minha filha, a madrinha da minha filha e a coleguinha da minha filha que desceram para almoçar, chegaram do colégio. A gente estava sentada, era na base de duas, duas e meia da tarde. Eu estava esperando a menina arrumar a cozinha para poder entrar para fazer a sopa e quando a gente viu foi tudo desabar por cima da gente, entendeu? A laje do mercado, a estrutura do mercado caiu por cima da minha filha, de mim, da colega da minha filha. Minha filha saiu daqui em coma, a colega da minha filha quebrou o braço, eu caí para o lado de fora também. Então, Dona Alzira, vou pedir licença à senhora para entrar aqui no boxe, que é improvisado, é todo de Itapuã, né? É, todo improvisado. E é quente aqui, né? É quente, super quente. O que é que dá para mostrar aqui da estrutura de trabalho? A estrutura da toda comprometida, né? Você está vendo aí toda rachada e tudo. Eu tenho medo, até eu tenho medo de estar trabalhando aqui. Tenho medo porque a estrutura está toda comprometida, entendeu? Mas como eu preciso de trabalhar, entendeu? Eu preciso dar comida para os meus filhos, eu preciso de trabalho. Então, eu não posso ficar parada. Tenho que me comprometer a trabalhar do jeito que está essa situação. Os comerciantes e os clientes reclamam bastante da estrutura do banheiro. Nós vamos entrar agora para saber como é que está. Pronto, já entrei aqui, fede bastante, já dá para sentir. E a estrutura também está danificada. Uma privada de parede já foi arrancada daqui e as outras sem tubulação. Isso aqui é um caos, entendeu? Para fazer xixi aí dentro. É horrível. É um fedor. Esse aí, caso vomita, imagine o resto. Hum, hum.